Uma pessoa morreu em um acidente hoje de manhã na entrada de Jandaia do Sul, no norte do estado. Foi por volta das 7 horas da manhã na BR-376. Um carro e um caminhão bateram de frente. O motorista do carro perdeu o controle e invadiu a outra pista. Ele tinha 39 anos e morreu a caminho do hospital. O caminhoneiro não se machucou. Um motorista, visivelmente embriagado, foi parado pela polícia porque trafegava na contramão. Foi ontem à noite no bairro Portão, em Curitiba. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso. Em 2016, ele já tinha sido detido por embriagueza volante. Um carro saiu da pista e bateu de frente em outro, na PR-232, na noite de domingo. Um homem e uma mulher, passageiros dos carros, morreram na hora. Outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 4 anos. Todos foram entedados na Santa Casa de Cianorte. Um carro em alta velocidade bateu em um poste em Maringá. Outros 4 postes da mesma avenida também caíram. O acidente foi na tarde de sábado. O motorista de 43 anos foi levado ao hospital com ferimentos moderados. Uma mulher bateu o carro na linha verde no fim de semana. A filha de um ano estava no banco de trás, no bebê conforto, e não se feriu. A motorista foi atendida no local com ferimentos leves e vai ter a carteira suspensa por se recusar a fazer o teste do bafômetro, além de multa.